Música Eu tô contando aqui pro Caio, boa tarde gente, a gente tava conversando aqui fora do ar Pra dizer o seguinte, que o melhor time do mundo joga hoje Joga hoje? Joga Qual que é o melhor time do mundo? O Santos, rapaz, eu sei da pergunta qual é o melhor time do mundo, é o Santos, cara Alô rapaziada, tá tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Porque hoje você vai ficar por dentro da preparação de Palmeiras de Novo Horizontino, Red Bull e Santos E também da Seleção Brasileira, tá bem embaixo, mas vamos lá, né? Que está se preparando pra melhorar o seu desempenho Falando na amarelinha, manda pra gente o que é que você acha, ou que você está achando Do desempenho do Tite no comando da equipe, você tá gostando ou não está? Mande o seu comentário para o nosso SBT Zap, que está aí na tela E tem brinde também, você já está sabendo Quem participa com a gente aqui no SBT Esporte, ganha e ganha de goleada Nosso número é o 18991437891, tá? Então vamos jogar juntos? Vamos jogar juntos E aí, tá tudo bem, Caio? Tudo bem, Nantes? Que bom ter você mais uma vez aqui Tudo certinho, boa tarde, pessoal de casa aí também Eu vi quando você mandou do Santos, você falou, se você fala o Corinthians é outra coisa Coríntios joga amanhã, né? Mas a rodada animada tem ainda o jogo da Seleção Brasileira Pra quem gosta de futebol hoje, o dia é bom O dia promete, né? O dia promete E os dois jogos, né? São importantes O jogo mata-mata sempre chama atenção, né? Você sabe que quem perder hoje, tá fora Prepara a mala e vai embora O Santos ainda se perder tem que descer alguns quilômetros pra chegar até lá Bom, o primeiro confronto das quartas e final do troféu interior Entre Mirassol e Guarani terminou em vitória pro time da casa É, o Leão ainda perdeu um pênalti, gente Perdeu até a chance de ampliar ainda mais a vantagem pro próximo jogo no Brinco de Ouro Nosso Mirassol tem tudo pra conseguir a vaga na SEMI Tô acreditando A Joyce Cremonese vai contar pra gente como foi o jogo Vamos lá, Joyce O jogo começou equilibrado Com poucas chances reais de gol entre as duas equipes Aos 20 minutos de partida Uma pausa técnica para os jogadores se refrescarem do calor de 34 graus Com a bola em jogo, o Mirassol criou mais oportunidades E aos 38 minutos, numa falha da defesa do Guarani David tentou tirar a bola a todo custo da área E acabou explodindo em marquinhos 1 a 0, Mirassol No segundo tempo, o Leão conseguiu manter o controle do jogo E aos 6 minutos, num contra-ataque William Matheus do Bugri derruba Felipe Augusto na área Pênalti para o Mirassol Na cobrança, Carlão chuta fraco e bate na trave Perdendo a chance de ampliar o placar O jogo segue morno para os dois lados Mas a calmaria foi quebrada nos últimos minutos Com o levantamento de Jean Carlos de escanteio para Simeão E vão marcar 2 a 0 para o Mirassol Eliminados no Paulistão, Guarani e Mirassol fazem o jogo de volta em Campinas Na quinta-feira, no Brinco de Ouro Jogo disputado, já que quem ganhar o torneio conquistar uma vaga para disputar a Copa do Brasil no ano que vem Para o técnico do Leão, que acabou de assumir a equipe Apesar da pressão, os jogadores estavam tranquilos Eu acredito que até foi mais tranquilo que o ano passado Mas se criou uma expectativa muito grande por esse time E infelizmente o futebol é assim Eu acredito que o jogo do Guarani no passado aqui Foi um divisor de águas Aquele gol no fim Na sequência o gol do Santos no fim Eu acho que, eu tenho certeza que seria O campeonato tomaria um outro rumo e nós entraria firme na classificação Já para o técnico interino do Bugri A mudança de treinador pode ser benéfica para o time É uma continuação de trabalho E eu acredito que cria sim uma situação Principalmente de mobilizar o elenco De mostrar trabalho para o novo treinador E nada como fazer a manutenção do elenco E eu acredito que esses jogadores que aí estão É lógico que nesse momento de derrota É lógico que a gente tem que trabalhar o emocional deles Para eles irem forte para a próxima partida Legal, só para dizer o seguinte Luciano estreia com o pé direito Ganha de 2 a 0 Podia ser 3, o Carrão bateu o pênalti Até que bateu no canto Mas tocou na trave, fazer o que? Não vai falar que bateu mal Não, não bateu mal, ele bateu no canto Bateu na trave Azar dele, né? Mas, de qualquer forma, o Luciano estreou bem 2 a 0 É uma boa vantagem, né, cara? Ele manteve o trabalho que já vinha sendo feito antes O Hernandes É uma vitória importante E mais uma vitória que o Mirasol consegue com bola parada O time do Mirasol é alto E depende muito dessa bola parada Descanteio, às vezes de faltas E acho que uma vitória importante 2 a 0 é um resultado que você chega para o jogo de volta mais tranquilo Lá no Brinco de Ouro em Campinas Não vai ser jogo fácil O Guarani é forte lá Embora não esteja num ano muito bom Mas eu acredito que o Mirasol tem potencial para conseguir a vaga na SEME aí E é um time cascudo O Mirasol tem uns jogadores muito bons Principalmente no setor defensivo Tem jogadores experientes É um time bem difícil de ser batido Se entrar com essa postura Já acredito que a classificação vem E o bom de tudo isso Nós temos que entender Que é a vaga para a Copa do Brasil Você vai para a Copa do Brasil quem vencer Então isso é importante demais Vamos torcer para o Mirasol Vamos continuar torcendo e torcendo muito E a Copa do Brasil, Hernandes Dá 50 milhões de premiação para o campeão É o torneio brasileiro que dá mais dinheiro para o campeão A gente já viu o caso de Santo André, de Paulista Vencendo a Copa do Brasil Porque não, um time que sai do troféu interior Não pode sonhar, né? Verdade Olha, e como a semana promete Hoje tem gente decidindo a vida no Paulistão Paulo Beleza e Novo Rosontino se enfrentam no Pacaembu O jogo às 9 da noite O jogo de ida teve aquela polêmica toda As duas equipes precisam ir para cima agora Já que o gol fora de casa não é critério de desempate Qualquer resultado de empate Leva o jogo para os pênaltis, né? Filipão fez o único treino ontem O zagueiro Luan voltou a trabalhar normalmente com o grupo A maior dúvida era um ataque Borja não agrada e Arthur Cabral estreou com gol E aí, fica complicado Fica complicado porque o menino já meteu um gozinho lá O treinador do Boveiras não poderá contar com Moisés e Deiverson Machucados E o Everton e Gustavo Gomes que estão defendendo as seleções Já o Novo Rosontino deverá ser o mesmo que jogou no sábado Com Oliveira, Lucas Ramon, Everton Senna, Edson Silva e Paulinho Adilson Guaiano, Jean Patrick, Danielzinho e Murilo Henrique Cleo Silva e Felipe Marques Roberto Fonseca pode preparar uma surpresa E de repente pode até escalar o Dudu Que é um volante, Dudu Vieira No lugar do meia, Danielzinho Wagner e Matheus Salles não podem jogar Pois pertencem ao Verdão E aí, o que você acha? Eu acho, depende do que eu faria e o que o Filipão deve fazer Na minha opinião Conhecendo o Filipão, eu imagino que ele ainda entre com o Borja Pode ser que ele surpreenda, é lógico Mas eu colocaria o Arthur, eu acho que está num momento Principalmente para aproveitar o momento, né, Hernandes? De entrar e fazer o gol, tacar a autoestima lá em cima Enquanto o Borja está tentando se reerguer Muito criticado pela torcida Acho que eu jogaria com o Arthur em vez do Borja Mas mesmo assim, o trio de ataque do Palmeiras é espetacular O Goulart, o Dudu e o Scarpa ali pela direita Só esses três já demonstram um poder ofensivo incrível do Palmeiras O Novo Horizontino deve ir com um time bem rápido pelas pontas É a característica do time nesse campeonato Atacar pelas pontas Tem um time bem rápido, com dois pontas Desculpa, velozes no ataque Acho que também pode surpreender Mas, como a gente falou, não tem critério de gol fora Para critério de desempate Então os dois times vão ter que atacar, não vai ter jeito Verdade, não pode ser um jogo retrancado, né? Porque o 0x0 não vai interessar para ninguém Exatamente Então se der 0x0, vai para a pênalti Não tem como, não tem como Agora é um jogaço, viu gente? É um jogaço E se for para a pênalti o Pras, se tiver o Pras? Complica a vida de todo mundo Aliás, já complicou, né? 14 pênaltis ele já pegou no Palmeiras Verdade, verdade Bom, segura aí esse livro legal Muito bom que você vai mostrar para a galera Galera, essa semana nós entregaremos esse livro super legal Sobre o clássico entre América e Rio Preto É um grande clássico do interior paulista Contando todas as histórias do derby Que tem muita história boa Para participar é muito fácil Você precisa mandar uma frase criativa Você vai usar as palavras SBT Sport A mais legal será a ganhadora O resultado sai na sexta-feira, tá? Então não vai perder Alô galera de São José do Rio Preto Olha só Você vai ficar por dentro de tudo Mande a sua frase O nosso WhatsApp é o 18991437891 Muito legal E agora nós temos um recadinho especial Para você aí de casa Oi Hernandes Estou aqui para falar do Mictório Ecológico da White Cream O que é esse Mictório Ecológico, Cido? É uma novidade no mercado Muitos não conhecem E agora com a sua fala E com o seu programa Tenho certeza que muitos vão conhecer Esse Mictório não usa água É isso? É uma novidade, Hernandes Que nós temos que preocupar no futuro Que é a água Hoje a nossa necessidade é muito importante O meio ambiente nos cobra E esse Mictório não se usa água E não tem cheiro de urina Olha só O Mictório Ecológico da White Cream Não usa água Por isso ele economiza até 100 mil litros de água por ano É um investimento que sua empresa precisa fazer Você que tem um bar, um restaurante Ou qualquer empresa Que tenha Mictório Mude hoje mesmo A gente tem que apostar em produtos Que realmente protejam o meio ambiente Em Araçatuba você encontra O Mictório Ecológico da White Cream Na Avenida José Ferreira Batista 3037 do Jardim Ipanema Os telefones estão na sua tela 3621-7597 WhatsApp 18991504456 Mictório Ecológico é White Clean Pessoal, já já tem seleção brasileira Aqui no SBT Esporte A gente já volta Fica por aí Rapaziada, estamos de volta Nós falamos bastante, Caio Sobre a dívida dos Santos com jogadores E todos os outros funcionários do clube O presidente decidiu pagar os salários Coincidência na véspera da decisão? O que você acha? É, eu vou comentar já Eu acho que É uma coisa necessária Que não deveria nem ter sido falada pela imprensa Na verdade, né? E esses salários deviam ter sido acertados antes do primeiro jogo Mas... De qualquer forma De qualquer forma acertaram Os jogadores acabaram fazendo a parte deles Bom, vamos ouvir Vamos ouvir o presidente Vamos ouvir o presidente José Carlos Pérez Boa tarde Boa tarde a todos Obrigado aí pela presença Mais uma vez Da imprensa Tão importante para o esporte Para a divulgação Eu vim aqui só para dizer para vocês Ocorreu um fato Nós estamos na gestão Desde janeiro do ano passado Nunca atrasamos salários O Santos é um clube que tem um crédito de 100 milhões de reais Isso é importante Todo mundo saiba Estamos quebrados Foi um problema apenas de fluxo de caixa E dizer para vocês Que foi saudado O salário dos jogadores hoje Nós cumprimos aquilo que Tínhamos prometido De correr atrás A gente tinha uma antecipação Do crédito do Real Madrid No valor Aí próximo de 90 milhões de reais Isso acabou não ocorrendo Porque um grupo De investimento Ficamos em negociação um mês Atendendo todas as exigências E cinco dias antes Do pagamento Da fonte de pagamento Eles nos avisaram Que o crédito seria no dia do pagamento E nós acreditamos Infelizmente Eles eram um grupo Que tinha feito Um seguro do jogador Emiliano Sala Cujo avião caiu No canal da mancha O jogador acabou falecendo Tinha uma cláusula contratual Que esse grupo estava segurando Tiveram um prejuízo muito grande Na questão não só dos direitos Que o jogador foi vendido Na casa dos 17 milagreiros Mas também um seguro de vida E enfim Bom, já já a gente vai falar Sobre o que o presidente As culpas que o presidente deu Hoje às oito da noite No estádio Moisés Lucarenes Campinas O Santos encara o Red Bull No confronto de ida O Peixe venceu Venceu por 2 a 0 No Pacaembu Lembrando que o Red Bull perdeu Pela segunda vez no ano Gente Antônio Carlos não conta novamente Com o Robertson Que está lesionado Mas deve manter o Léo Castro Como referência O Ítalo Que é pra mim Um dos melhores jogadores Do Red Bull Ele perdeu a principal chance Inclusive do jogo Do Toro Louco Nesse jogo de ida E deverá jogar com liberdade Pra chegar à área Por quê? Porque o Red Bull Precisa fazer gols Já no Santos Sacha Que foi bem Deve permanecer Na defesa Onde o time de Sampaoli Vem sofrendo Felipe Aguilar E Gustavo Henrique Devem ser os titulares Lembrando Caio Que hoje o Lucas Veríssimo Também vai pro banco Está recuperado E vai pro banco O Santos continua Não tendo O Denis Gonçalves Não tem lá O Cueva Não tem o Soteudo Que estão servindo As suas seleções O time vai com força total Tirando esse problema Que a gente até falou aqui De planejamento Na minha visão do Santos De contratar muito Jogador de seleção Chega nesse momento decisivo O time se estrutura Com base em jogadores Que representam O Paraguai, Venezuela Enfim E agora não podem contar com eles Claro que a gente Sempre quer ter jogadores Do nosso time Representando o país deles Nas seleções Isso valoriza o clube E tudo mais Mas nesse momento Eu acho que é prejudicial Ao Santos Mesmo assim A vitória De 2x0 E é até legal A gente falar Que mesmo com os salários Atrasados Os jogadores jogaram Buscaram resultado Fizeram resultado Em cima da melhor equipe Do Paulista Agora vem Pro jogo de volta Com mais tranquilidade Com 2x0 Já dá pra você jogar melhor Eu acho que o Santos passa Como a gente já tinha falado Ontem aqui Mas é um problema De gestão Que eu acho que precisa Ser administrado Precisa ser visto Com carinho de novo Verdade Nós ouvimos aqui O presidente José Carlos Pérez Pra dizer o seguinte É uma desculpinha Meio esfarrapada Dei 90 milhões Lá Nós estamos quebrados E coisa e tal Mas de qualquer forma Ele foi Viajou um pouco Passou Você não pode depender De um repasse De uma verba De outro clube Pra pagar o funcionário Você já tem que ter esse encaixe E nem contar com isso Porque de repente Não era a data Que já estava combinado De qualquer forma O melhor aconteceu Ele arredondou O salário dos jogadores E também Dos funcionários Então ninguém pode Reclamar mais Isso pelo menos é bom Vamos dar uma espiadinha Aqui nos jogos de hoje Vamos lá então gente Jogos de hoje Vamos colocar RB Brasil e Santos É hoje no Moisés do Carelli Às 8 da noite Palmeiras joga Com o Novo Horizontino Também Aí no Pacaembu O Palmeiras Aliás para No Allianz Parque Só pra falar Rapidinho Do Red Bull Pode ser o último jogo Em Campinas Como Red Bull Tem a questão Da parceria com o Bragantino Que pode ser que saia Pode ser De repente ele pode ganhar Do Santos E continuar no campeonato Mas pode ser mesmo Você tem razão Com essa proximidade Do Bragantino Verdade Palmeiras do Novo Horizontino É no Allianz Né 21h Arena do Pacaembu É no Pacaembu No Pacaembu Rapaz 21h Olha só Vai ter Choupou uma cáterneira Que vai comandar o som Lá Aliás Então Fica no Pacaembu Jogo Palmeiras do Novo Horizontino Bom Corinthians Verruviária Isso Amanhã A gente vai ter na Arena Corinthians Jogar 9h30 9h30 da noite E Ituano e São Paulo 19h15 No Novere Junior Ituano Como é que eu digo Está colocando a coisa em ordem Também Porque vai jogar em casa Tem tudo aí Para fazer um bom resultado Dá para ver os resultados Do final de semana Rapidinho Bom Só para lembrar Vai Todo mundo já sabe Mas Santos 2x0 Do RB Brasil Novo Horizontino 1x1 Com Palmeiras Corinthians 1x1 Com a Ferroviária E o São Paulo ganhou De 2x1 Do Ituano Exatamente São Paulo eu acho que deve apostar De novo nos jovens Acho que é legal a gente falar Do São Paulo Porque eu acho que era o clube Mais subestimado Digamos assim Entre os grandes E que fez a melhor partida Do fim de semana A meu ver Foi o time que jogou melhor Deve jogar com o molecado No próximo jogo agora E eu acho que isso é ótimo O Ancini está fazendo Tipo revolucionou O esquema tático do São Paulo Dessa forma Apesar de contar Cornantes lesionado Ainda tem esse problema Mas colocar a molecada Nesse momento de redenção Que o São Paulo precisa ter Acho que foi uma sacada Muito boa Do Raí Do futebol todo do São Paulo Fala um placar aí amanhã Para o Califa Ele quer saber Se o São Paulo ganha Está preocupado lá Eu acho que o São Paulo ganha lá Acho que é 1x0 São Paulo Lá amanhã Pronto Califa Ficou feliz? Ele quer saber O que o Caio vai falar De São Paulo Então já está sabendo Antecipadamente Bom Nós falamos Sobre a desconfiança Que a Seleção Brasileira Ele está carregando Nada como mais um amistoso Para a gente Tentar quebrar essa impressão Porque o último resultado Pelo amor de Deus Né Tite? E hoje a equipe do Tite Vai enfrentar o país Que mudou de nome Isso foi em 2016 Pouca gente sabe É Um nome que soa diferente Para os brasileiros Por isso nós acabamos Não usando muito Vamos ver como foi a preparação E vamos descobrir Qual é o nome Desse novo país Vai lá na tela Hoje a Seleção Brasileira Enfrenta a Tchéquia Às 15h para 5h da tarde Na Eden Arena Em Praga A equipe do Brasil Está cercada De desconfiança Por causa do empate Contra o Panamá No último sábado Tite fez algumas mudanças Na equipe Justamente na defesa Considerada O ponto forte No treino de ontem O time titular Foi escalado Com Alisson Danilo Marquinhos Tiago Silva E Alexandro Casemiro Alain Paquetá Coutinho Richarlison E Firmino O treinador Pretende melhorar A saída de bola Com a nova dubla de zaga Composta por Marquinhos E Tiago Silva Pois é Tá aí Caio Gostou do novo nome? Se o Brasil perder Ele vai perder Para a República Tcheca Ou ele vai perder Para Tchequia? É Tchequia Novidade Novidade na verdade não Mas até a intenção De tirar a República Do nome Acho que fica muito Burocrático Você já imaginou A República Federativa Do Brasil? Ficaria estranho O narrador tem que falar Dessa é a República Federativa Do Brasil Pelo meio de campo Como é que faz? Não dá né? Exatamente Brasil e o Aí melhora Já melhora Melhora Mas pelo termo A expressão Eu prefiro usar A República Tcheca Eu acho que é um pouco Mais comportado Digamos assim Para a gente falar Sua melhor Exatamente Sua melhor E o Tite mudou Alguma coisinha Parece que não mudou Tão bem o time Ele deu uma mudada Na defesa E acho que O meio campo Que era até uma coisa Que eu ia questionar O Tite foi muito criticado Depois do jogo Para tentar Não queimar os jogadores Nas declarações O time jogou mal Todo mundo sabe Mas não quis falar Que o time Foi abaixo do que ele esperava E tudo mais Agora em vez De ele escalar O Paquetá O Arthur do Barcelona E o Casemiro no meio Ele troca O Arthur do Barcelona Pelo Alan Do Napoli Que é um jogador Muito versátil Muito bom jogador também Mas aí eu acho Que ele erra Eu manteria O meio campo Porque são três jogadores Que atacam E defendem muito bem Então eu acho Que pode fazer a diferença Contra o time Da República Tcheca Que é um time alto É um time forte E precisa dessa força E dessa velocidade Para quebrar Justamente essa marcação Vamos ver o que vai ser Na República Tcheca Só para finalizar Tem o Schuch Que eu acho Que é o destaque Do time Que é bom o pessoal Que vai assistir o jogo Ficar de olho Que é o atacante da Roma Era da Sampdoria Foi para a Roma É um atacante muito alto Cabecei muito bem Finaliza com as duas pernas Eu acho que ele é o destaque Do time da República Tcheca O nove deles É muito bom Legal Eu quero Vou lá para dar um recadinho Mas eu quero ir avisando você Que está em casa Você também, Caio Para dizer o seguinte Rapaziada O jogo do Brasil Que hora que a gente Começa a passar raiva hoje O Rafa? 15 para 5 Então 15 para 5 Nós vamos começar A passar raiva Eu acho Porque se for igual O do Panamá Você pode ter certeza Se não... É É Nós vamos passar raiva com Como é que é? Com a Tcheca hoje O nome mais complicado Vamos lá Mas deixa eu dar um recado Da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos Da Nova Alta Paulista Que está completando 40 anos E que tem um recado especial E que tem um recado especial para você Que de repente está construindo Está reformando a sua casa Ou seu salão comercial É muito importante Ter o profissional credenciado do CREA Para acompanhar a sua obra Ele tem que estar, gente Registrado no Conselho Regional de Engenharia E agronomia do Estado de São Paulo Além disso Você deve exigir sempre A votação de responsabilidade técnica A ART Se tiver dúvidas É só acessar o portal do CREA www.creasp.org.br Ou www.aeanap.com.br Profissional especialista É sinônimo de segurança Para a sua obra E muita tranquilidade Para você Bom, o pessoal de casa está aí Nós fizemos aqui uma enquetezinha Para saber se A seleção brasileira Como é que está e tal Nós pedimos Vamos ver Pedimos uma Falando sobre perguntas Da seleção brasileira E o Irineu de Arassatuba Mandou aí, ó É muito triste saber Que o técnico da seleção é o Tite Acho que ele quis É, eu acho que ele quis dizer Que é muito triste saber Que o técnico da seleção é o Tite Mandou até uma careta aí Não estou feliz com esse time, não Depois do empate do Panamá Nem eu, rapaz Você está triste mesmo, meu amigo Você ficou triste mesmo O Yolando também de Arassatuba Que está bom o programa de vocês, hein Ah, que está bom o programa de vocês, hein Muito obrigado, cara Todos os dias estamos acompanhando Acho que o Tite está devagar É, não está errado, não Nesse momento Está errado, não, Yolando Depois desse um a um aí com o Panamá Pelo amor de Deus Joarim Estoneta de Irapurura Alta Paulista Meu tio, pô É seu tio? É verdade? Meu tio, um abraço para ele Olha, você está igual Palmeirense doente Você está igual a Demorô, hein Jogando aqui Você está igual a Demorô É o Rafael, culpa do Rafael É, no bem na hora, né Está colocando a família inteira aqui Joarim Estoneta de Irapuru Boa tarde O Tite é técnico de clubes Na seleção não vira nada O tio está certo ou não? Eu acho que em partes Nesse momento Acho que o Tite é questionável Mas ainda acho que falta esperar Se eu olhar o retrospecto O Tite ganhou a maioria dos jogos Vamos ter um pouco de calma Tá Vamos ver mais um Dá tempo? Ivanildo Você participa lá de São José do Rio Preto Oi, Ivanildo Boa tarde Timão vai para cima da ferroviária na arena Tem para ninguém Já falou do Corinthians, né? Aí você gostou, né? Gostei Tem que ganhar, pô Ivanildo, ele gostou Gostou, gostou demais Vamos embora Não dá tempo mais para nada, hein, rapaz Olha só Ah, dá tempo sim Você sabe o que quer? Vem para cá para a gente Vamos chamar aqui juntos a Mira A Mira está O programa hoje Imperdível E a gente fica aqui Sempre curtindo a Mira Porque sempre tem coisa boa Abraço, Mira Feliz hora com SBT e você Valeu Vamos embora, Cristiano Vamos embora, vamos embora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto